Governo de Rondônia investe mais de 4 milhões de reais na reforma de hospitais. Vamos ver. O governo de Rondônia anunciou investimento significativo na área da saúde para o ano de 2024. Um montante de 4 milhões de reais foi destinado para melhorias na infraestrutura de 10 hospitais públicos estaduais. As reformas abrangem medidas preventivas e correções estruturais relacionadas à cobertura, piso, paredes e instalações gerais. Foram aportados 4 milhões através do governo do estado, mas nós já tínhamos uma outra parcela de recursos de obras e isso nos possibilitou hoje estarmos em obras em todas as nossas unidades praticamente. Nós estartamos a obra de Buritis, a reforma daquele hospital que já estava há muito tempo, com uma instalação muito ruim. Extrema também começou as instalações, uma reforma dentro do hospital de Extrema. Nós temos um hospital de base, o hospital Semetron, que já foi fruto de outras matérias, inclusive dos senhores, demonstrando essa desenvoltura do trabalho. Dentre as unidades hospitalares que receberam o investimento está a policlínica Oswaldo Cruz, que passou por um período de 4 meses de reforma e já está em fase de conclusão. Segundo o secretário de Estado da Saúde, as obras estão em andamento em diferentes regiões do estado, com destaque para os municípios de Buritis, Cacoal e o distrito de Extrema. A execução está sendo realizada de forma celere, visando minimizar os impactos das reformas no atendimento à população. As obras estão em andamento. A matéria saiu agora, mas as obras já estão em andamento. Aqui na POC mesmo, as obras já estão em andamento há mais de 4 meses. É fato que, assim que nós assumimos essa gestão, eu pedi ao nosso governador, o coronel Marco Rocha, que me desse a possibilidade de colocar um engenheiro ou um arquiteto da área de infraestrutura dentro dos hospitais, faça a precariedade que estava as instalações e, graças a Deus, a gente conseguiu montar essa rede de infraestrutura. Então, cada hospital nosso tem um arquiteto ou um engenheiro cuidando da infraestrutura, trabalhando projetos para a gente conseguir fazer essa manutenção, aí agora, preditiva e preventiva também, porque ninguém quer só reformar e deixar que se acabe. A gente quer montar um plano, o plano realmente de manutenção constante, para que isso seja sustentável, para que cada gestor que passe aqui, ele receba as instalações melhoradas e dê continuidade na manutenção. Então, que isso é dinheiro nosso, é dinheiro da pública e tem que ser continuada essa reforma. Entre as unidades que recebem as reformas estão o Hospital João Paulo II, Hospital Regional de Buritis, Hospital Regional de Extrema, o Centro de Diagnóstico de Rondônia, o Hospital de Retaguarda de Rondônia, a Policlínica Oswaldo Cruz e a Assistência Médica Intensiva. Segundo Jefferson Rocha, a concretização dessas obras está alinhada com o compromisso do Executivo Estadual em promover melhorias significativas na área da saúde. Então, é trazer essa dignidade tanto para o paciente, como também para quem labuta no seu trabalho. Ninguém merece trabalhar em um ambiente insalubre. E trabalhar em um ambiente limpo e saudável, isso nos traz saúde. Olha, qualquer coisa que se faça pela saúde é importante, é fundamental, é vital, é humano. Eu só lamento, e não é para minimizar. Pelo contrário, quero exaltar sempre o trabalho do governador, do secretário na área da saúde, do que vem sendo feito, muita coisa vem sendo feita. Mas é que os problemas se avolumam com uma velocidade tão grande, que tudo aquilo que é feito hoje e que a previsão é para ter uma vida de um ano, dois anos, para aguentar a demanda, acaba furando a estimativa. Porque os problemas são tão grandes que aquilo que se imagina que pode atender por mais dois anos, três anos, daqui a pouco um ano já está superado. Isso é o que a gente lamenta. E aí tem que colocar mais dinheiro. A saúde, já dizia um governador, é um saco sem fundo. Nunca vai se parar de colocar dinheiro. Cada vez mais é necessário colocar. E tem que colocar mesmo, porque a gente trata de saúde, de vidas, de pessoas, vidas humanas. Mas a gente sabe a dificuldade que tem o secretário para poder atender a demanda que muitas vezes anda numa velocidade muito mais rápida do que as soluções que podem ser dadas, que dependem do orçamento, depende da alocação de recursos, depende do financeiro, depende da licitação, depende da empresa entregar, enfim. Tudo é muito moroso. Infelizmente, o serviço público é devagar. Mas, enfim, o governo está tentando fazer a sua parte e nisso está de parabéns.